Um jogo que vale um emprego, assim dá pra classificar esse São Paulo Internacional pra Fernando Diniz e Raí, bastante ameaçados de demissão no São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre a situação do técnico e do diretor executivo de futebol do Tricolor, além de te atualizar sobre os futuros de Anthony, que tem proposta do RB Leipzig, da Alemanha, e de Rafael Veiga, muito próximo de ser vendido pelo Palmeiras ao Grêmio. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e quero começar te falando sobre Rafael Veiga, praticamente vendido pelo Palmeiras ao Grêmio, negócio de 4 milhões de dólares ou 16 milhões e 800 mil reais. Como é que o Grêmio pretende pagar essa bolada ao Palmeiras? Em suaves 30 parcelas, 2 anos e meio, começando a partir de janeiro do ano que vem. Por que o negócio ainda não pode ser dado como sacramentado? Tudo por causa das demissões do Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, e do Mano Menezes, técnico do Verdão. Eles tinham esses cargos até domingo, quando o Palmeiras perdeu para o Flamengo em casa e a dupla foi demitida. A partir daí, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, quer esperar pelo novo diretor executivo e pelo novo técnico para sacramentar esse acordo que já havia sido feito de forma verbal com o Grêmio. Vai que o Sampaoli, por exemplo, fecha com o Palmeiras e considera o Rafael Veiga peça importante para a próxima temporada. Então, o Palmeiras deu uma pausa nessa negociação e só deve retomar esse assunto a partir do momento em que fechar com um novo treinador. Se a mudança do Mano Menezes e do Matos não tivesse acontecido, daria para cravar que o Rafael Veiga jogará no Grêmio na próxima temporada por esses valores que eu divulguei agora há pouco. Cheguei a gravar na semana passada um vídeo dando conta de que o Thiago Santos e o Rafael Veiga seriam os primeiros a deixar o Palmeiras. É que o Verdão, na oportunidade, já tinha informado, inclusive, ao Mano Menezes dessas negociações avançadas. O Thiago Santos também tinha uma proposta do Grêmio, mas, ao que tudo indica, deve jogar no Dallas FC, clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. O responsável pelo departamento de futebol do time americano cobriu a oferta do Grêmio e a tendência de que o Thiago vá jogar nos Estados Unidos, embora a negociação viva a mesma situação do Rafael Veiga, vai se aguardar a chegada de um novo técnico. É importante dizer que antes de o Grêmio chegar a um acordo verbal com o Palmeiras pelo Rafael Veiga, foram vários dos clubes brasileiros que procuraram o Verdão em busca de informações sobre o Rafael Veiga. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional e o Corinthians. Até o presidente André Sanchez entrou em contato com o presidente Maurício Gagliotti para entender as condições do negócio do Veiga, mas, na oportunidade, o Palmeiras disse que não faria, em hipótese alguma, uma negociação com um grande rival. O Palmeiras gastou R$ 4,5 milhões para comprar o Rafael Veiga do Curitiba. Esses R$ 4,5 milhões equivaleram a 50% dos direitos econômicos e agora está vendendo o jogador de 24 anos por R$ 16,8 milhões. Vai ficar com metade dessa bolada. Quero falar sobre Antony e outra atualização em relação ao vídeo que eu gravei na semana passada. Contei para você que está acostumado a assistir aos vídeos do canal do Nicola que o Antony tinha uma proposta da Alemanha. O nome do clube não havia sido revelado, embora o staff do jogador admitisse um contato do Bayern de Munique. O interessado na contratação do Antony é o RB Leipzig, time alemão da franquia da Red Bull. Inclusive, vive grande fase, vice-líder do campeonato alemão, só um ponto atrás do Borussia Mönchengladbach e líder de seu grupo na Liga dos Campeões da Europa. O RB Leipzig, inclusive, já se classificou para a próxima fase da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência e na última rodada dessa fase de grupos joga para vencer e garantir a primeira colocação na classificação geral do Grupo G. Essa informação de que o RB Leipzig é um interessado foi confirmada por todas as partes. Então dá para assegurar que a negociação está em andamento e tem grandes chances de fechar. Até porque é a única oferta que o São Paulo tem em mãos hoje por um jogador. E o São Paulo precisa urgentemente vender alguém sob o risco de fechar o ano de 2019 com o maior déficit de sua história. Nos oito primeiros meses de 2019, eram R$ 77 milhões no negativo. Se não vender ninguém, esse número deve alcançar os R$ 100 milhões. Até por isso, o presidente Leco colocou na cabeça que venderá um atleta ainda nessa temporada. Havia expectativa de propostas pelo Luizieiro, pelo Igor Gomes ou pelo Valsi. Mas até o momento, a única oferta oficial é essa do RB Leipzig, que se dispôs a gastar 18 milhões de euros ou R$ 83 milhões à vista para levar o Anthony já no mês de janeiro. Haveria ainda uma série de cláusulas de bônus por performance. Então, se o Anthony alcançasse um número de jogos como titular, se marcasse um determinado número de gols ou se fosse vendido no futuro, o São Paulo ainda teria outras receitas em relação a seu atacante de 19 anos de idade. Importante lembrar que o São Paulo é dono de 100% dos direitos econômicos do Anthony. Mas, a partir de 1º de janeiro, há uma mudança nesse percentual. É que, na última renovação do contrato do São Paulo com o Anthony, ficou combinado que o tricolor repassaria 15% dos direitos econômicos ao próprio jogador a partir da virada do ano. Então, para o São Paulo também é mais negócio vendê-lo agora, sob o risco de ganhar menos se deixar para vendê-lo em janeiro. Autor de 9 gols em 53 partidas na temporada, o Anthony, caso a negociação seja confirmada, vai se juntar a outros dois brasileiros bem jovens. Luan Cândido, lateral esquerdo, ex-Palmeiras, comprado por 10 milhões de euros. E Matheus Cunha, atacante que joga ao lado do Anthony na seleção olímpica. Matheus tem 20 anos de idade e foi comprado do Sion por 15 milhões de euros. Ou seja, o Anthony chegaria à Alemanha com o status de brasileiro mais caro já comprado na história do clube. Para fechar o vídeo, quero te explicar sobre as situações de Fernando Diniz e Raí, técnico e diretor executivo de futebol do tricolor. Eles têm nessa quarta-feira uma final de campeonato que vale o emprego deles para 2020. É que o Conselho de Administração, principal órgão dentro do São Paulo, tem feito enorme pressão em cima do presidente Leco pela demissão, tanto do Fernando Diniz quanto do Raí. O Leco tem resistido e, se o São Paulo se classificar de forma direta para Libertadores da América do ano que vem, há tendência de que a dupla seja mantida. Mas, se o São Paulo perder para o Internacional, nessa quarta-feira, em pleno Morumbi, será ultrapassado pelo Colorado. E aí, momentaneamente, a uma rodada do fim do campeonato, estaria fora da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. O tricolor teria de se contentar com a pré-Libertadores, algo que deixou péssimas lembranças ao torcedor são paulino em 2019. O São Paulo foi eliminado logo no primeiro mata-mata desse ano para o Tadjeris. Hoje, o Campeonato Brasileiro tem o São Paulo como sexto colocado. Na última vaga disponível para a fase de grupos da Libertadores, o tricolor tem 57 pontos, o Inter aparece com 54 e o Corinthians com 53. A diferença é que, se o Internacional e o São Paulo chegarem à mesma pontuação, o Inter levará vantagem pelo número de vitórias. O Inter teria uma vitória a mais do que o São Paulo. Então, uma derrota nessa quarta-feira é algo proibido para o tricolor de ouro na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo ainda enfrenta, depois do Internacional, o CSA na última rodada em Alagoas, possivelmente num jogo em que o CSA já estará rebaixado matematicamente para a segunda divisão. Já o Internacional, na rodada decisiva, recebe o Atlético Mineiro em casa. Por fim, o Corinthians faz jogos contra o Ceará como visitante nessa quarta-feira e na rodada final recebe o Fluminense. Se o São Paulo vencer o Inter, matematicamente estará na fase de grupos da Libertadores. Isso porque vai abrir seis pontos do Inter e manterá no mínimo quatro pontos de diferença em relação ao Corinthians. E ainda que perca na última rodada para o CSA, o São Paulo estará garantido. A partir daí, aumentam as chances de o Fernando Diniz e de o Raí ficarem. O Diniz tem sido bastante elogiado pelos jogadores e até por alguns diretores ligados ao departamento de futebol. O grande problema é a falta de resultado. O time não consegue jogar bem e nem ter bom desempenho. Já o Raí é cornetado pelo altíssimo investimento feito pelo São Paulo na temporada. Algo na casa dos 80 milhões de reais em reforços, além de uma folha salarial superior a 10 milhões de reais por mês. Tem algo que joga muito contra a permanência da dupla para 2020. É que o contrato do Raí termina em dezembro, ou seja, nem precisaria demití-lo. Bastaria que o Leco não oferecesse um novo contrato, enquanto o Fernando Diniz é registrado em carteira. Um dos poucos técnicos no Brasil cujo contrato é vinculado à CLT. Em geral, quase todos os treinadores têm contratos. E alguns deles põem multas bem altas no caso de demissão. São Paulino vai se lembrar do Rogério Ceni, que embolsou 5 milhões de reais quando foi demitido pelo Tricolor. Então, ao São Paulo, em caso de demissão do Fernando Diniz, bastaria pagar o equivalente aos meses trabalhados, o proporcional de férias e décimo terceiro. Vale lembrar que o Diniz acabou de estrear. estreou no dia 28 de setembro, num empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E em 15 jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro, são 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Você que é torcedor São Paulino pode estar se perguntando que nomes têm sido especulados para os lugares do Raí e do Fernando Diniz, caso eles não permaneçam. A tendência, caso o Raí saia, é de que o São Paulo promova um conselheiro. Pois é, um conselheiro assumindo o departamento de futebol e dividindo com o Alexandre Pássaro a responsabilidade de comandar o clube. Já em relação ao Fernando Diniz, as possibilidades maiores seriam de Juan Carlos Osório, Mano Menezes e Vanderlei do Xemburgo. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço para comentários, para deixar sugestão, crítica, opinião, pergunta, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até! Tchau, tchau!